Música Começando o nosso Giro de Notícias, edição dessa quinta-feira, hoje é dia 12 de abril de 2018. A partir de agora tem o Nilson Araújo trazendo as principais notícias aqui da nossa cidade, Santa Bárbara, e também da nossa região. Olha pessoal, se você tem algum vídeo aí do seu bairro, uma foto da sua rua, crítica ou reclamação, sugestões, envia aqui para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo na sua tela, e também se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também aí no sininho para você receber sempre novas notificações, novos vídeos aqui do nosso Giro, diariamente. Tá certo? Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet. Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital. 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia, sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste, liderança em audiência também pela internet. Olha, a gente começa com uma notícia lá da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, os vereadores não estão muito felizes não com a situação de apenas um assessor parlamentar. Pois é, prejuízo total segundo eles. Os 19 vereadores aqui da cidade entraram novamente com recurso para pedir a volta dos assessores. Eram três, agora é apenas um. Houve no mês passado a exoneração de 37 assessores. Eles alegam que o trabalho para atender a população vem se tornando mais difícil. O processo está em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo para análise. O pedido foi protocolado na sexta-feira passada. Vamos lá com a área policial. A Polícia Civil fechou um bingo na tarde de ontem. Foi no bairro Nova Americana, na cidade americana. Investigadores da Central de Polícia Judiciária apreenderam 43 máquinas caça-níqueis e R$ 240,00 em dinheiro. A Polícia Técnica realizou a perícia. Oito apostadores estavam no imóvel. Uma mulher que seria a responsável pelo estabelecimento foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária. Em uma semana, a Polícia Civil fechou dois bingos na cidade. Nós falamos aqui da Polícia Civil da cidade americana, que acabou fechando um bingo lá no bairro Nova Americana. E agora, a Polícia Civil de Corderópolis, olha só pessoal, prendeu quatro sequestradores. Uma mulher de 59 anos que havia sido sequestrada na noite de terça-feira, foi libertada. E a Polícia Civil prendeu quatro criminosos nesta madrugada de quinta-feira. A vítima deixava uma academia em Limeira, quando foi abordada e levada em um carro pelos sequestradores. Na noite de quarta-feira, após o pagamento do resgate, a mulher foi libertada em uma estrada em Corderópolis. Após a libertação da vítima, a Polícia Civil agiu muito rápido e prendeu os criminosos. O dinheiro do resgate foi totalmente recuperado. Está aí o excelente trabalho da Polícia Civil, tanto na cidade americana, como também na cidade de Corderópolis. O Giro de Notícias vai ficando por aqui. A gente volta amanhã em mais uma edição. Por hoje é só, pessoal! A gente volta amanhã em mais uma edição.